Nós estamos aqui no estande da DAH, parceiro novo do canal Solar, iremos falar com o Charlie Tzu, que está aqui no estande da DAH e vai nos contar um pouco sobre as novidades. Olá, Charlie. Obrigado pela entrevista. Você pode falar sobre os seus produtos aqui hoje? Sim. Como todos sabemos, no começo de 2022, o conflito entre a Rússia e o rússia, essa é a guerra que faz parte da maioria dos países europeus. Eles precisam ter mais atenção à energia independência. E também, a solar power é a maior parte da energia. Então, nós podemos ver que este ano, nós estamos aqui para mostrar o nosso produtos, o fós-crim modulo. O fós-crim modulo já tem o produtos em 80 países. E no ano passado, nós apenas começamos a vender o fós-crim modulo por alguns meses. Mas o fós-crim modulo já tem 100 MW. USAR USAR F week USAR USAR USAR